Vamos, vamos acordar, vamos acordar Bom dia gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina tamanha Vamos começar nosso dia, acordei bonita hoje, né? Eu fui esperando a mamãe terminar o meu cafezinho da manhã Enquanto isso eu brinco com a câmera Ai, que soninho Mamãe, o que você fez pra mim? Deixa eu provar Hum, ai É mamão Para de me olhar Cadê a Mônica? Agora a mamãe tá tirando minha roupa pra eu poder tomar um banhinho Cabeça, é na hora de lavar Ava Agora tu escova nos dentes Demorei um pouquinho, porque são muitos dentes Acho que tem alguma coisa na minha cabeça Ei, aí não, filma aqui Esse é o meu look pedia Não gostei se toca Saiu Ei, tá filmando o que aí? Pode filmar Vamos lá fora rapidinho Gente, olha que lindo esse lugar Eu adoro Agora eu assisto o meu desenho favorito Agora você brinca Ai, Tunic Brinca Retstick Okay Me cobre, por favor Obrigada Ai, que suminho Não vejo a hora do almoço Se vocês quiserem Me acusar mais à tarde Deixem aqui no comentário Pra você não gostar Que tchau Tchau